Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Hein pai, tu tá tristinho porque já tem uns dias, hein? Tu é doido, faz 30 dias que eu nem posso, nem posso beber bebidas alcoólicas, não posso me masturbar mais. Por que? Eu passei uma simples com o Norré, né? Aí eu vou aluguei e começou a sair umas erupções cutâneas, né? Erupções cutâneas? Uma mancha vermelha na cabeça do pau. Como assim? Do nada? Não, não foi do nada. Não foi do nada, tem uma longa história. O cremosinho é tipo assim, mano. Ele vai no bueiro dos bueiros. Eu sou um cara que tem metadeu, né? Eu sou um cara que tem metadeu, eu boto muita fé nas minhas palavras. Na tora, assim, camisinha mesmo. Acredita muito, né? Na tora, né? Pera do pai. Que concentrou, entendeu? Porque tem um cara que bota a camisinha no centro prazer, sabe? Senta no negócio emborrachudo. Aquelas portas quando tá sem lubrificação. Aí quando o cara tira a camisinha, tá muito gostosinho, velho. Aí que pensa ele no pé. Entra deslizando, sabe deslizando. Não pega lá porque na hora o cara não pensa. Mas quando o cara termina... Cremozinho, você chegou na mansão sem espinha. Agora tem várias. É, como é que não tem, mim? Eu tô num seco de fogo, ó. O cara olha pra um lado e ela tá de frente com o Sofia. Olha pro lado, pra Aluneza. Olha pra trás, já tá a Yarla. Aí no outro lado, a dar. Aí chapéuzinho. Aí você quer que o cara... Aí é louro do sul. E minha prima fica onde nessa história aí, olha lá. Eita, nem fica. Pouca senhora disse que ela tava aí, mãe. Eu não vi. Olha lá. Vai, Trô. Puta, que pariu. Não vi que você tava aí, não. É, vai sentando as mãos. Sim, aí voltando ao assunto, né? Aí até que um dia eu comi uma bichinha meio errada, sabe? O bichinho parecia que nós tivéssemos na Santa Ceia. Um cheiro de bacalhau subiu. Nós tivéssemos na Semana Santa, né? Só o peixe. Aí a ratinha, a ratinha entrou em contato com a secreção. A ratinha, a ratinha, a ratinha contamidade, né? Se eu tirasse daquela hora, a ratinha contamidade do mesmo jeito, né? E aí? Aí continuei metendo, né? Ué, doida. Mas é isso. Ela fez, eu vou gostar, sabe aquelas meninas que... Gostam mijando? O mijo dela, o mijo dela saiu meio pastoso. A filha, o que será que é isso, né? Aí no outro dia, na mesma hora. Poxa, no outro dia não era com a cordeira, não deu outra, não. Fui me espreguiçar aqui, ó. Na hora que eu fui no banheiro mijar, peguei ele no pau aqui pra mijar, mim. Ué, doida. Deixa eu caguei pelo pau. Grosso que só... Olha aquele negócio que ele põe. Eita, misericórdia. Olha, Jesus. Que tal a outra vez eu fico na lixinha, né? Aí meti, imprenetei a situação, penetrei na situação. De repente veio uma pomada. Uma pomada branca. Ela fez 60 anosol. Ó, pra quem dá o serviço, ó. Ela fez, né, pra deixar mais higiênico. Mas só que é um antibiótico, pra matar as bactérias, né? Acho que o gonorrel já pegou assim. Xiii, Maria, você é mal, hein, pai? Eu cheguei essa semana... Agora eu juro, pera, eu cheguei essa semana no hospital. No hospital não, na farmacia pro bicho me consultar. Aí eu tô todo envergonhado. O choco tá, a gente tá na situação. Aí eu cheguei na farmácia toda envergonhadinha, né, boi? Aí o bicho chegou aqui no balcão do coisa, no balcão. Me conta o que o senhor tem. Eu falei, homem, pera, amor de Deus. Vamos ali pra dentro. Cheio de moça. Mas você foi naquele farmacêutico que ficou te fazendo? A gente entrou lá, dentro de uma salinha. Aí eu falei, deixa eu ver. Ai, puta que pariu. O bicho desse também, colhido. Cheio de ferida. Não podia ser amostrado. Não podia nem... Eu não podia... Sabe quanto tempo eu passei sem lavar o pau? Não, velho. 20 dias. Juro pra tu. Eu juro pra tu que nem eu tava aguentando. Quando eu ia mijar, quando eu ia mijar, eu tava uma máscara. Pra evitar de covilha. Essa é a situação. Essa é a situação. Essa é a situação trástica. Aí eu cheguei na hora que eu tirei aqui, ó. Você já pensou, o médico olhar pra você e fazer uma cara de... Ele deu pra mim, virou aqui, ó. Puta que pariu. Meu pau vai cair. Já caiu, cacete. Meu medo era acordar de manhã pra mijar e o pau cai dentro do... Tava com o vaso, a ditada com tudo, né? A situação. Cara, que mina foi essa, pai? Eu conheço. Eu conheço. Deve conhecer. Sei lá quem dá, porque foram tantas, né? Mas não era uma preguiça, não. Ela pode se enterrar, porque ela já tá morta. Nem preguiça, não. Ela tem... Dentro da vagina dela, dentro da vagina dela, sim, quando tá alojado. Hepatite A, Z. Cifre, gonorrea, clamida, esporão, cristão de galo. Tá tudo no nome, não só. Cristão de galo. Aí a bichinha fez, cuidado que eu tenho AIDS, viu? Ela disse brincando. Eu falei, não, só se pega uma vez. E pra quem não tem pra ele pegar de novo mais, não? Pela situação que eu me encontrava, o médico colou, né? O médico colou pro meu pênis, aí... Fiquei ver, meu Deus do céu. Vai ter que operar, vai ter que capar. Aí, feio, vou passar pra você uma pomadinha. Que pomada você tá passando? Tem aí? Cadê? Deixa eu ver. Uma pomadinha... Ele disse que parece que era um arpizinho. Cadê a pomada? Pra você dizer que não é mentira minha a situação, olha. Bom, olha, um sorinho pra lavar o pau, ué. Deixa de rir a situação, ué. Aí o bichinho aqui pra cortar o viro, ué. Como que eu não disse? Aciclovir. E a pomadinha pra ele? Aciclovir. Caraca, porra... Caraca, porra... E moseque, né? Tá tendo que tomar moseque pra parar de... E moseque. Porque o cara tá cagando pelo pau, pra parar de cagar pelo pau, né? Uma queima leve. Caraca, pai. Deixa de rir, meu irmão. Puta que pariu, rapaz. Ele tá precisando de aquelas vestes que tem remédio. Mano, eu vou mostrar os prints que ele mandou pra mim a semana passada querendo um médico, velho. Esse paciente, não. Caralho, dá a situação. E valeu a pena? Tá passando tudo isso, senhor? Aí eu vou saber, eu vou saber que é pra... Não, não, não foi. Pra que esse soro? Deixa, homem. Deixa dentro de um posto nessa situação. Esse soro é porque na hora que a água bate... Alguém traz em contato, tardia pra caralho. Não tinha como lavar, que ardia muito, bastante, né? Aí eu cheguei no médico, que o médico fez, rapaz, eu vou passar uma pomadinha aí e tal, não sei o que. Mas não tirou foto dele, não? Tirou foto de quem? Do Pio. Deu meio livre, não tô, é doido, é. Tava muito horrível, horrível de lanta. Tem que andar na situação, né, moço? Pois é, a situação... Ah, boy, menina, agora quando vocês forem fuder até o talo, use camisinha, né? Os camisinhas, sejam conscientes. E quando é que eu vou poder reinaugurar o negócio aí? Sim, eu quero fazer o convite pra vocês, a próxima sexta-feira, a reinauguração do meu pinto. Eu quero convocar o tempo pra reinauguração. Eu quero convocar o tempo pra reinauguração. Essa sexta não dá? Não, hoje não dá. Hoje não dá. Hoje vai chegar em você, o que você faz? Hoje eu só posso fazer o oral. Infelizmente eu não posso nem ser chupado, nem penetrar. Mas próxima sexta-feira eu quero fazer a reinauguração, quero fazer uma live, fudendo até o talo. Quero convocar a Yarla, a Yarla Souza de Cazazê, Cazazê, não, Chapeuzinho não, como é? Como é o nome? Princesa? Princesa e Pipoquinha. Pipoquinha, eita Maria. Que a reinauguração com tudo. Não sei se de novo eu vou. Menino é um campeonato. É da vez que cai, viu? Dessa vez vai cair, filho. Meu Deus do céu. E você também não pode participar não da reinauguração? Não, esse pau seu aí, não quero nem olhar pra ele. E você, fala a verdade, fala pra galera que você tem também? Tem eu. Eu vou operar. A Fimos, né? Fimosinha. A Fimosinha, né? Não sei o que tem que ter doença veneris, tem. Não, o meu é só a pele, pai. A pelezinha, né? O peripulso, que chama o peripulso, né? É só pele. Só a pele. E você também tem? Tem um mais ou menos, né? Não, não. O Fimoso é um negócio que, geralmente, né? Atrapalha? Atrapalha. A gente recita. Ai, que segura isso. Mega bichinha, filho. Nossa, meu pau tá zoado, pai. Tô com o pau zoado, pai. Corrida amanhã, pai. Corrida ligeiro, menino. Foda de paria, ligeiro. E aí, cara.